Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 6 de agosto de 2023, amanhã que é dia da cabra, dia do jacaré e também dia da ilha. Então tá aí a 924 da cabretinha, 158 do jacaré, sobrou um macacão aí com a 367, olhar bonito, hein? Lembrando que amanhã no domingão, né, aquele terno, gosto de jogar no domingo, é peru, urso e carneiro. Esses não podem faltar, principalmente nos combinados, né? Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone do meu amigo Kleber, aí da cravo da sorte. Promoção top aí de 5 a 12 de agosto, beleza? Então, e um abraço especial pro meu amigo Santos. Quem tiver afim de baixar o aplicativo com o meu amigo Kleber, é só ligar aí no telefone que tá na tela. Vamos lá, aqui não deu viradinha. 421, 124 da cabra, 223 da cabra, aqui, 559 do jacaré, 557 do jacaré, 908 da águia, 459 do jacaré, 260 do jacaré e 206 da águia. Aqui, 505 da águia, 822 da cabra, 823 da cabra, 522 da cabra, 722 da cabra. Palpite aí nessa 722 aí da cabra. Inclusive até deu uma viradinha aqui, né? E aqui, 657 do jacaré. Então, amanhã, as dezenas dominantes, 0660, 0066, os bichos do dia, cabra, jacaré, águia, vaca e macaco. Tá aí 3 milhas porra pra jogar invertido. E tá aí algumas centenas. E na coruja agora eu vou na cabritinha aí com a 722. Volto com o Vestruz aí com a 801 e 781 do touro, que foi uma festa. Hoje essa centena, né? Então, tem que ficar ligado nela hoje, amanhã, segunda. Jugar, nem que seja um realzinho nela invertida no coco, já dá 100 pau, né? Tá aí alguns duques de dezenas e também alguns terras de grupo. E nos grupos, ó, cabra, jacaré, águia, peru, urso e carneiro, que é o trio do domingão. Desde já, um ótimo domingão aí a todos aí, um forte abraço e boa sorte!